Desistir pra quê? O ideal é nem tentar Essa de esquecer Eu nem vou considerar Quem me dera eu Ter moral pra fazer você ficar Mas seu beijo só vem de visita Disponível temporariamente Tô querendo você na minha vida Mas na sua deve ter mais gente Então mente descaradamente Fala que isso tudo é meu Esse corpo e essa cama da alma de malandra Engana eu, engana eu Então mente descaradamente Fala que isso tudo é meu Esse corpo e essa cama da alma de malandra Engana eu, engana eu Esse corpo e essa cama da alma de malandra Engana eu, engana eu E enfin... Então mente descaradamente EntraPare Se inscreva no canal.